Olá, meus amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo novamente, dessa vez eu trouxe um novo grupo de caça-fantasmas para a gente analisar. Ah, este aqui eu achei interessante chamado Paranormal State, o Estado Paranormal. Bom, eu estava analisando os manos do além, mas eu fiquei muito chateado com o último episódio que eu botei no canal, com aquele Prospect Place, achei uma incompetência absurda, era engraçado, a gente deu risada e tudo mais, para a gente realmente se divertir um pouquinho vale a pena, mas para trazer em termos de conteúdo, acho que não vale, não é legal. Paranormal State parece ser curioso, não conheço, nunca assisti, um inscrito meu me mandou uma coletânea de vários episódios desse grupo, aparentemente é um médium que lidera um grupo de jovens, sendo ele jovem também, que traz alguns casos a serem analisados nos Estados Unidos. Eu nunca assisti um episódio desses caras, eu nunca assisti, não sei do que se trata, estou assistindo pela primeira vez, são 22 minutos de vídeo, tenho muito preconceito com relação a isso, porque jovens, jovens, ok? Vamos lá, o moleque deve ter, sei lá, entre 19, 20, 21 anos, talvez uma coisa assim, 21 anos de idade, 21 anos, liderando um grupo de jovens, também na mesma faixa etária, para se envolver em casos paranormais, em responsabilidade sobre famílias que precisam da ajuda de pessoas competentes para retirar essas energias. Se o Spook não gosta disso, eu acho que para você enfrentar energias desse tipo, tem que ser pessoas que realmente tenham muita experiência, tenham discernimento, tenham capacidade, tenham habilidades, tenham conhecimentos de diversas outras religiões, tá? E a maneira como as outras religiões buscam retirada dessas energias. O menino é muito jovem para assumir responsabilidades desse tipo, o menino é muito, muito jovem para ter esses dons tão despertos assim, ok? De novo, a cada dia que um médium realmente para para estudar, para para meditar, para abrir as portas do seu subconsciente, do seu consciente, para poder entrar em cada estágio de evolução do seu dom, levam-se anos, anos e anos, tá? Eu mesmo constantemente estou em evolução, constantemente estou estudando coisas mais complexas, ensinamentos que realmente vocês levam 10, 15 anos somente para entender como ele funciona, para depois começar a trabalhar a prática. Então, eu não acredito muito nas habilidades desse jovem, eu acho que ele não tem realmente a capacidade para assumir a responsabilidade sobre todas as famílias nas quais ele visita e tenta desvendar esses casos, tá bom? É isso aí, o cara é péssimo, desculpa, tá? O cara tem uma fé muito boa, ele tem uma segurança, eu estou analisando a figura, tá? Não assisti esse episódio, não assisti, está aqui, está carregando, mas dá para sentir a energia dessa figurinha, tá bom? A energia dele diz que ele tem um ponto de fé muito, muito alicerçado, baseado na igreja católica, então ele é uma figura católica, ele tem a fé católica com ele, muito bem, parabéns, legal, mas o corpo de energia dele é todo zoado, todo zoado, ele tem as costas sujas, ele tem dores na nuca, ele vai ter problema renal em decorrência, obviamente, de herança genética da família, mas as entidades, as energias vão realmente facilitar com que essa doença flore mais rápido, ele tem um problema no quadril, então ele vai ter problemas seríssimos com relação à parte de bexiga, rins, subindo, nuca, garganta e um ponto de fé inserçado em somente uma crença, os universitários já contaram a bola aqui para mim, boa garotos, boa garotos, Então, de novo, né, vamos lá, vamos assistir o que esse rapaz tem para nós A IMI Television Network não é responsável pelas ideias referentes ao sobrenatural apresentadas neste programa, histórias reais da Sociedade de Pesquisa Paranormal de Penn State, todos os anos chegam centenas de relatos de atividade paranormal, os mais graves são investigados, este é um desses casos É cria da igreja católica, muito bom, muito bom, é cria da igreja católica, o cara já manda, é possessão, é possessão, embora a própria igreja católica condene realmente que já seja colocada a questão da possessão, tá o próprio padre, o padre Gabriel Morf, ele falava muitas vezes, o falecido, né, ele era responsável pela ala e pelo departamento de exorcismo e demonologia do Vaticano, ele condenava com que tudo era caso de possessão Então ele falava, a maioria era o que? Era uma sugestão ou coisas da mente da pessoa e que deveriam ser analisados cada caso De novo, vamos lá Analisando a priori aqui, eu quero colocar uma situação para vocês, eu vou bater do começo ao fim nisso aqui, tá? Analisando é o seguinte, você é uma menina, você é uma jovem que está sofrendo Ai, meu Deus, tem alguma coisa me perseguindo, tem alguma coisa aqui atrás de mim, eu sinto presenças e tudo mais Gente, vamos lá, vamos com calma, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer coisa, pode ser realmente energias boas ou energias ruins Podem ser manifestações de antepassados que querem se comunicar com você, tá? Ou pode ser realmente energias ruins que querem se manifestar para você ou utilizar da sua energia Beleza, tranquilo, tá? São dois casos, duas hipóteses A menina está surtando aí, provavelmente ela vai dar o testemunho dela Ela está surtando baseada no princípio de que alguma coisa está se manifestando na casa dela O incompetente do nosso queridíssimo médium já vai falar que é possessão Ah, já? Você já ouviu falar de possessão? Ô, 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 peraí, queridão, como assim possessão? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma manifestação boa ou uma manifestação ruim A menina não tem capacidade de discernimento, ela está passando por esse processo E o cara já chega falando, é, possessão Esse é um erro absurdo Como é que um médium usa um detector de campo eletromagnético? O cara não é médium? Nem sei se as coisas em que acredito existem A porta para o sobrenatural foi aberta muitas vezes A porta para o sobrenatural São gases Meu nome é Ryan e sou investigador paranormal Quando eu era criança tive experiências assustadoras com o sobrenatural E agora procuro respostas Quando eu entrei na Universidade Penn State Vi que não estava sozinho e fundei a Sociedade de Pesquisa Paranormal Que ajuda quem passa por aquilo que já enfrentei Somos estudantes Pesquisadores Um analista técnico, né? Um especialista, tudo bem, de áudio Deve ser a parte de Tentar registrar essas atividades Um trainee Um trainee Tá bom, vai Team Documentarist O cara, ela vai documentar o que está acontecendo Olha o time do cara O especialista em ocultismo Ah, meu Deus Só tá piorando Especialista em ocultismo O que? A menina deve ter o quê? 16 anos, né? No máximo 20 anos ali Especialista em ocultismo 20 anos Em 20 anos de idade Já testemunhou tudo, né? Apresentação do caso 10 e 12 da manhã Esse caso envolve Uma mulher chamada Janice Altieri Que mora na Pensilvânia Janice tem uma filha de 16 anos Chamada Liana Ela é o alvo direto da atividade Em algumas das vezes A Liana Estava na cama E viu uma névoa negra Vindo Vindo Na direção dela Uma névoa negra Eu acho que a gente já viu isso daí No vídeo do Clone Eu acho que a gente já viu isso Em vários episódios Do Spook Houses Em vários casos assombrados Uma névoa negra Ok O que seria uma névoa negra? Hein? Pode ser qualquer coisa Que se esconda Por uma penumbra Qualquer coisa Ela não sabe o que é Uma névoa negra Que está utilizando Obviamente De um mecanismo de proteção Para se esconder Para se fazer presente Ela sofre de distúrbios De ansiedade Depressão E ataques de pânico Traga ela para mim Simples para tirar É cria da igreja católica Porra A gente quer saber Se é uma possessão demoníaca Ou se é um simples resfriado Que ela está tendo Cara Por que? Sabe? As pessoas já julgam as coisas E vão analisar Busquem entender O que é essa criatura Muitas vezes eu já vi uma névoa E comecei a cair na risada Porque não era nada Era simplesmente Um espectro ali dizendo Eu estou passando Eu estou passando Não era nada Você fala Cara Vai embora Vai embora Então de novo O negócio de possessão demoníaca Demônios e tudo mais É cria da igreja católica Tá bom? Cria Ah Tio Spook O que é o demônio? O que é o diabo? Gente Tem uma playlist Chamada Diabo Revelado Lá no meu podcast 20 capítulos Falando sobre o que é o diabo Vão lá Assistam Escutem Escutem Vocês não estão fazendo A lição de casa de vocês É sério Lá tem toda a explicação O que é o diabo Criado pela igreja católica Vocês vão aprender Desde o Velho Testamento Até o Novo Testamento Todas as manifestações Do nome diabo Tá bom? Então isso aqui Não é o diabo Droga nenhuma Tá? Eu não acredito no diabo Eu não acredito Tá? Pra mim isso daí É um simples Obsessorzinho E eles estão levando A um patamar De é a manifestação Do mal Primeiro dia Da investigação Chegada da equipe Dezoito horas e seis minutos Oi, sou o Janice Oi, como vai? Oi, tudo bem? Ele é da Sociedade de Pesquisa Paranormal Esse é meu filho, Eva Muito prazer, Eva E minha filha, Maris Oi, Maris E Liana Oi, Liana A Liana é a cliente Ah, tá bom Tá bom Perfeito São quatro que estão com ela São quatro criaturas Que estão nela Tá? Você tem É um trabalho realmente impecável Que essas criaturas fizeram nela Boa Vamos lá Eu vou contar a historinha pra vocês O que acontece Você é uma jovem Que está ali Na sua adolescência Passando por Seus problemas Seus distúrbios hormonais Descobrindo o sexo Descobrindo o amor Tendo seus problemas na escola Adolescentes Sem problema Ao longo desses problemas E tudo mais Ela vai atraindo coisas estranhas Pra ela Seja na escolinha Seja na rua Seja os problemas de casa Sejam vários problemas que ela tem Quando uma criatura desse tipo Se aproxima A primeira coisa que essa criatura Vai fazer É fazer com que Ela não tenha mais As percepções Que existe algo estranho Ao seu redor Ela não vai ter mais O discernimento O que é bom O que é ruim Se existe Presenças Em certos momentos Ou não Então o que elas vão fazer Elas vão tentar Encobrir a visão dela Então Eles vão cegar Os olhos da Liana No sentido de Eles vão tampar A tela mental dela Então ela vai perder Completamente a referência De sensibilidades Então alguns momentos Ela não vai perceber Mas ela estará sendo Não atacada Mas essas criaturas Vão estar se aproximando Então eles tentam tirar As percepções dela Então eles tampam A tela mental dela Que é o que tem Ela tem já uma mancha na testa E ela tem uma mancha No pescoço Tá Isso daqui já é um ponto De entrada pra quê? Pra depressão Bom, vamos lá Ela tem uma criatura Que está alojada agora Nas costas dela Tá Isso daqui é um obsessor Tá É uma espécie de um obsessor Que gruda nas costas De uma pessoa E se aloja no pulmão Então ele meio que respira Como se fosse uma raia Tá Isso é real Isso é fato Tá Muitos Eu trabalhei com muitos psicólogos Que conseguiam ver Esse tipo de criatura Mas eles não conseguiam Tirar os seus pacientes Então ele fica aqui Grudado no ombro Se aloja na garganta E depois Abre esse espaço Pro peito Então ele causa Essa depressão Por quê? Ele trava alguns pontos De emoções Que são emoções A gente chama De emoções baixas Que são tristeza Mágoa Rancor Ódio Todas as coisas ruins Que venham a aflorar Num ser humano Então ele trava Essa energia E faz com que ela Entre num processo De depressão E de ficar em casa Não querer sair Não querer ver os amigos Ele vai sugando A energia vital dela Tá Então nós temos Este ligado nas costas Este tampando A visão dela Nós temos na parte de baixo Nós temos ligado Ao instinto Que ele está travando A vontade dela De continuar A vontade dela De existir Ah Rodrigo Mas é muita coisa Isso daí foi uma maldição Foi uma praga Jogaram o negócio dela Não Não jogaram nada dela Não foi uma maldição Não foi nada Foi simplesmente Uma menina Que entrou num conflito Existencial Pela sua adolescência E atraiu Essas energias Tá Existem coisas estranhas Acontecendo na casa dela E a família É meio que responsável Por também atrair Essas energias Tá Ela não tem culpa Disso Mas a família dela Está envolvida Nesse processo Então o papai dela Pode ter Realmente uma energia negativa E ajuda a atrair isso O irmão dela Ela pode estar andando Com pessoas que são Más companhias E pode atrair isso Dentro da casa E aí ela É meio esponjinha E puxou essa energia Para ela E está tudo Centralizado Nela Claro Os membros da família Também tem energia negativa Claro que tem Claro que tem Tá Ah mas Meu Deus É todo mundo ruim Não Energia negativa A maioria das pessoas tem Não tem como sair disso Tá Mas nitidamente Dá para perceber Isto na menina Tá Nitidamente Apresentação da casa Este é o quarto Onde as coisas acontecem O lance deste quarto É que Naquele canto Exatamente Perto da porta Tá Então vamos lá A cama dela está aqui E a porta está aqui Tá Então a cama está aqui A porta está aqui A névoa Ela entra E fica observando A menina dormir Na hora que a menina apaga Ela vem pela esquerda E tenta se aproximar dela Tocando no corpo da menina Mas não é a única Embaixo da cama Tem essa possibilidade Na verdade Já existe sim Uma criatura Que se aloja Então na hora que ela Deita na cama Essa criatura se aproxima E puxa ela E suga a energia dela Então você tem Essa névoa Você tem Embaixo da cama Não é o diabo São obsessores Aqui ó Logo na entrada Isso É um obsessor Eu senti alguma coisa Pressionando o colchão E me envolvendo Ah Vem com o tio Spook Tô falando Investigação paranormal Eu vou montar Uma equipe De investigadores paranormais Que eu vou dar um pau Nesses caras Ah Tá vendo Falei Fica embaixo do colchão E puxa Não é nem a névoa Tá É uma outra criatura Que tá embaixo A cara de bobo do cara É o demônio É o demônio Que mano é demônio Com as seguintes Ela veio até nós Uma noite Estava chorando E pediu ajuda Pra gente Ela sente cansaço Se sente mal Às vezes Eu tenho tido Problemas Emocionais E Físicos Todo esse lance Paranormal Todas as coisas Começaram juntas Por isso Eu acho que talvez Estejam Ligadas Eu tô falando Eu sei a natureza Dessas criaturas É o diagnóstico É simples E os médicos Ficam batendo Lá na tecla Dizendo Não Não É remédio É remédio É remédio Tá vendo Nem tudo Nem tudo É medicina Nós temos uma brecha Para o mundo espiritual Sim Tá Os médicos Têm que começar A abrir os olhos Para as doenças Os médicos Tanto Até mesmo Psicólogos Psiquiatras E médicos Têm que começar A prestar atenção Que existem sim Doenças causadas Por entrada De energias Desse tipo E tem que ter Um diagnóstico Seja um diagnóstico Realmente Um laudo médico Que comprove E um acompanhamento De um clarividente Ou de um especialista No mundo espiritual Que possa fazer Um diagnóstico claro Dizendo Sim É um problema médico Ou não Existem sim causas espirituais A menina tá sofrendo Isso Ela acabou de falar O que eu falei Diagnóstico é claro Não tem abusos Nem nenhum evento Traumático Na vida dela Não Nós fomos a diversos médicos E ela fez Inúmeros exames E O resultado É sempre normal Eu não sei mais O que fazer Eu sei Me chama Me liga O cara ainda fica Com a cara de bundo Porra É só entrar no quarto Lá olhar Falar Tá aqui Tá aqui Eu sei o que é Tranquilo Faz uma sessão Limpa a casa Pega a menina Faz o tratamento Nela Acabou Ó Prazer Não tem mais nada Talvez não seja ela E sim Alguma coisa centrada nela Já ouviu falar em possessão? Ah Que Puta Já ouviu falar em alguma coisa Chamada Se levar na visqui? Hã? Se levar na visqui? Hã? Você tem broxove? Você já ouviu falar também? Você tem broxove? Ah Possessão Que mano é possessão? Não tem nada de possessão A menina não tá Daqui a pouco você vai falar Que a menina vai virar a cabeça E vai vomitar a sopa de ervilha Né? Existem vários tipos de possessão Ah Vamos lá Conta pra gente O espírito é atraído Por uma energia Ou força Sobretudo pessoas emotivas Emotivas E isso provoca Crises de depressão E choro sem motivo E como é que o espírito Se aloja na pessoa? E que espírito você tá falando? Isso não é um espírito Isso já é um obsessor Isso já é um nível Acima de um espírito Espíritos em si Não vão fazer esse tipo de coisa Espíritos vão ficar Muito mais olhando Vão ficar próximos E depois eles vão embora Cara, isso aí é um nível Maior de energia A névoa negra Eu acho que é um sinal De aviso De que tem outra coisa Acontecendo aqui Que coisa? Coisas negativas Costumam ter algum tipo De inteligência por trás Pode ser um espírito negativo Um espírito negativo Eu nem sei se as coisas Em que acredito existem Você acredita em algum deus? Eu acredito que depois da morte Tem que existir alguma coisa Olha o pescoço dela Acredito no diabo? Ah, vai falar que é o diabo isso Eu Faz um favor Pode segurar isso aqui Só um segundo De novo Esses objetos Que ela não acredita Podem não ter força pra ela Ok? E se ele não fizer uma interferência Ele diretamente Não vai funcionar Não adianta dar um terço Na mão da menina Porque ela vai olhar Vai falar Hum, não vai mudar nada E ele vai ter que fazer Um processo de interferência Ele mesmo Utilizando essas ferramentas E aí? Tá sentindo alguma coisa diferente? A criatura não soltou Continua Segundo dia da investigação 10h42 da manhã Viu o que eu falei? Não aconteceu nada A menina deve ter olhado e falado Tá? Não é assim que funciona Ele é o gatilho Pra acionar Esses objetos E fazer com que Esses objetos Tornem-se uma ferramenta útil No processo de Não retirada Dessas energias Tá? Mas simplesmente De afastar momentaneamente Gente É importante vocês prestar atenção No que eu vou falar agora Quando chega num estágio Desse tipo Da menina já estar Sendo influenciada Não é uma presença Que fica em volta É uma presença Que já está dentro Tá? Então O que que acontece? Essas energias Se conectam a pontos De energia do nosso corpo E elas criam Laços pesados Não adianta você Usar uma interferência Desse tipo Porque não vai funcionar Você tem que fazer Um procedimento cirúrgico Pra abrir esses pontos De energia Fazer com que elas Larguem realmente A pessoa Desde a raiz Ela já está Intrínseca A mulher Essas energias Já estão conectadas Então não adianta Você dar um crucifixo Na mão da mulher Porque não vai mudar nada A criatura já está presa Já está alojada nela Tá? É como se fosse um vírus Uma bactéria Você tem que tomar um antibiótico Pra poder largar Essas criaturas Tem que O corpo vai expurgá-las Entendeu? E não é assim Que vai acontecer Essa é a grande diferença De um passe simples Que eu já expliquei De um realmente Um procedimento cirúrgico Na qual você Expurga 100% Essa criatura De dentro de você Um passe Não vai tirar Essa criatura Não vai Tá? O passe Ele vai trabalhar O corpo de energia Externa Mas internamente O médium Não sabe fazer O que descobriu? Com o notebook Do Serguei Eu notei um pico Eletromagnético E resolvi investigar Os campos eletromagnéticos São gerados Sempre que uma corrente Passa por um fio Então se tiver um fio E um pulso Passar por ele Vai ter um campo Eletromagnético Não significa que é um espírito Mas é uma coisa Para investigar É Notamos o pico Aqui deste lado O que nos trouxe Até uma pequena passagem Onde tem uma passagem? O que é isso? É o Goonies? O que é isso? É Goonies? Cuidado, hein, velho Vai aparecer lá O gordinho Querendo chocolate Chocolate O campo forte Provoca ansiedade Nervosismo Detectamos a fonte Bem aqui O detector Vai ao máximo E sabe o que fica Bem aqui? É a cama dela Da Liana Esse é exatamente O lugar Onde fica a cama dela O pico é perto Da cama da Liana É Pode ser a causa Das dores de cabeça E enjôos Então está dizendo Que é um fenômeno Mais paranormal Do que natural Isso significa Cem vezes mais forte Do que o normal Gente, a criatura Está embaixo da cama Qualquer médium Que você leve lá O médium vai falar Cara, tem alguma coisa Embaixo da cama dela Você não precisa ter Um equipamento Que vai chegar E vai falar Que existe uma manifestação Em termos de energia No campo Eletromagnético Que encontra-se Embaixo da cama dela Cara, que Né? Eu ainda não sei O que está acontecendo Talvez seja Imaginação Mas quando Dei a medalha Para ela E peguei de volta Foi estranho Ela me deu um sorriso Forçado Sorriso de que Não vai funcionar Olha o cachorro Para a hora morta O Josh E o Serge Vão acompanhar Do porão E o restante Vai começar Na sala de jantar Hora morta Madrugada Três da manhã Bom, quem quer saber O que é hora morta Tem no meu canal Assista Porque eu já fiz Um comentário Sobre o que seria Hora morta Ok Bom, está lá Não precisa ser Na hora morta Uma hora da manhã Tem entidades Que às dez horas da noite Estão andando pelo corredor Tem entidades Que eu sou bom Andar quatro e meia Da madrugada Ué Todos fora da casa Começando a hora morta Todos fora da casa? Madrugada Sala de jantar Estou falando Com quem está Nessa casa Estou falando Com quem se comunica Com a Liana Vamos lá Vamos separar Agora as coisas Tá Então nós temos As criaturas Que estão nela E que não estão Na casa Estão nela Nela Tá Não estão Preocupadas com a casa Estão preocupadas com ela Beleza Na casa Obviamente tem criaturas Que pertencem ao pai A mãe Ao irmão E a irmãzinha pequena E até o cachorro Se bobear Tá bom Então nós temos Que separar as coisas Tá Eu sempre falo Para os meus pacientes Uma coisa é a casa de vocês Outra coisa é vocês Tá Então temos que separar O que está na casa É da casa O que está em vocês É de vocês Ali eles podem trazer Qualquer tipo de criatura Até mesmo da vizinhança Tá Não existe como você chegar Numa casa E falar Eu quero que somente As coisas dessa casa Se manifestem Aí você vai ver a entidade Lá falando Droga Eu sou do vizinho Porra E aí você vê a entidade Se está abrindo a porta E saindo brava Dizendo E vai embora Para a casa do vizinho Não tem Ou vai para a casa do pedrinho Vou para a casa do pedrinho Não tem isso Tá Eles vão atrair Qualquer tipo de criatura Mediante Ao desejo De que essas entidades Existam Ou façam parte Daquele processo Então na hora Que você ativa Sua mente Falando Eu quero que Entidades se manifestem Qualquer coisa Que tiver ao redor Vai se fazer presente Então eles não vão ter O discernimento Não vão ter Nós queremos que se apresente E que se comunique Com a gente Ah sim Vai tocar o telefone celular Olá Vamos lá Dê um sinal Da sua presença Ah Um Dois Três Quatro Cinco Meus universitários Estão rindo aqui Dizendo Ué Mas os que estão neles Também vão aparecer Boa Todos esses caras aqui Também tem energia Viu Também tem espíritos Bem lembrado Esse grupinho aqui Também tem obsessores Atrás deles Ninguém está livre disso não Viu O grupinho paranormal Bom Vamos lá É Perto deles Tá Existe uma mulher A presença de uma mulher Que está num canto Tá Tá ligado Ao lado Não é o da mãe É a irmã do pai Que faleceu Tá O pai da menina Acho que teve uma irmã Que faleceu É ela É ela que está lá na casa É o espírito dela Na cozinha tem um Que está olhando Mas é da região É da região Quem mais Nos quartos tem Obviamente as energias Tá Que pertencem a menina Que pertencem aos pais E que Não vão fazer Muita questão De descer Não E cada um deles Tem as suas energias Negativas também Bom Agora Vamos ao estúdio Onde a Liana Se sente bem desconfortável Estou falando Com quem está Nesta casa A força negra Sai agora Pra que eu possa vê-lo Sai agora Pra que eu possa vê-lo Tá todo mundo aí Você não precisa Pedir pra ele sair Eles estão nos quartos Eles pertencem aos quartos Quem são os estranhos São vocês Você não precisa Evocar dessa maneira Casa faz barulho Onde? Casa está É isso que veio de cima Se tiver uma força Nessa casa Um espírito aqui Por favor Manifeste-se agora O que você está sentindo Catrina? Eu não gosto desse quarto Por quê? Porque ela se sente observada E tem uma criatura Que está O médium Eu não sei Esse médium não é médium Tá Por quê? Porque ele ia perceber Que existem figuras Ao redor dele Que pertencem A casa Tá Ela Vamos ver se ela está sentindo Mas eu sei que existem Pelo menos duas figuras Já nesse quarto Não gosta daquela porta Não é na porta Querida Não tem nada Não tem nada aí dentro Inferno Não tem nada Não tem nada Tá Não tem nada aí dentro Nada Alguém tentou escrever Alguma coisa aqui Isso é uma brincadeira De criança Gente Que estranho Até agora nada Bom Encerrada a hora morta Câmbio Terceiro dia da investigação Explicação a cliente Olha que coisa absurda Os caras fazem uma brincadeira Chama lá as criaturas E acabou Encerrou Né Eu acho que quando você abre Uma porta para o mundo espiritual O que está lá dentro Vai olhar para você Então quando você faz Um processo desse tipo Você tem que ter certeza Do que você está fazendo No início Ao final O cara Ele vai lá Chama Evoca Faz a brincadeira Traz essas energias E depois Acabou Pô Vem cá Se eu sou a entidade Que o cara chamou Eu vou falar Amigão Peraí Peraí Você me chamou E agora O que você quer comigo Hein Pô Pelo menos Comprou uma pizza Para a galera Eu não contei isso Porque eu queria ter certeza Pus medalhas bentas Debaixo da cama da Liana Para ver se tinha alguma reação Colocamos medalhas bentas Sob a cama Porque Se a pessoa está sendo atacada Às vezes ela reage Não consegue deitar na área Onde estão as medalhas Não é assim que vai funcionar não Cara Não é meio que exorcista Isso aí Ele está assistindo muito filme do exorcista Né Que toca no crucifixo Já sai com a mão formigando Pegando fogo Aaaaa Não é bem por aí não A energia pode não se importar Com isso Benzida ou não benzida Se você não tem a fé estabelecida Se você não é uma ferramenta De intervenção Não vai fazer diferença nenhuma O interessante É que ela dormiu muito bem Então Bom sei lá Foi só uma tentativa É Só a tentativa Como a Liana não reagiu As medalhas Estou revendo Minha teoria inicial de Como a Liana não reagiu As medalhas Tá vendo Tentativa e erro Tentativa e erro Tentativa e erro Já é o terceiro Quarto dia E a menina apanhando E a menina apanhando Quer dizer Estão lá Deduzindo São jovens São imaturos Não tem o conhecimento específico Compra livrinho de banca de jornal E sai fazendo sarava Jesus Não é assim que se faz Possessão Chipkoff veio ajudar na investigação Não Eu não sabia O Chipkoff O Chiptrick O Batatinha Ah meu Que bom Nós vamos agora achar realmente O que está acontecendo com a menina Ah agora eu gostei Agora eu gostei Chiptrick Vamos analisar o caso Só falta trazer as meninas E jogar Ouija Quem chamou essas descates Está aqui para julgar Quem assistiu Tio Spook Na casa do exorcista Sabe que o Tio Spook É que é fanzaço Do Chiptrick Vamos lá Tiptrick Como sempre Não falei nada Sobre o caso Vamos Tiptrick Vamos Vamos Mostra para o Tio Spook Mostra para mim Como assim Ela me atrai Como assim ela te atrai Ela me atrai É possível Essa menina chama minha atenção Por algum motivo Oh meu Deus Ah tá Fala Chiptrick Vamos Mais que tudo Estou sendo atraído Pelos quartos das crianças Força Força Tiptrick O lugar mais ativo Até agora É este aqui Aham A porta foi aberta Algumas vezes Nessa casa Quem sente as maiores atividades É a mais velha É isso mesmo Ela tem alguma mediunidade Não é a menorzinha A irmã menor dela Ela tem as percepções Tem a mediunidade Um pouquinho mais aflorada E pode haver Se tornar uma médium Sensitiva Sim A mais velha Não A mais velha Tem um tipo Específico De sensibilidade Que está sendo Tão castigada Que ela não vai seguir Ela vai ficar fechada E pode ser uma médium Que depende muito De remédiums O que acontece Existem médiums Que ao longo Dos seus conflitos Na tentativa De desenvolver Acabam achando Que é um processo De esquizofrenia Acabam achando Que isso é uma loucura E acabam caindo Em remédiums E se fecham Muito pro mundo Ela não tem Essa possibilidade De se transformar Em um médium Porque ela vai ser Uma médium Muito confusa Mas a menorzinha Não A menorzinha Ela tem sim As habilidades Ela pode haver Se transformar Em uma pessoa Boa Em termos de Mediunidade Não foi muito bom Tip-trick Em termos de espíritos Estou sentindo Uma mulher Uma mulher Tip-trick Opa Essa eu gostei Lembra que Tio Spook falou Que tem uma mulher Na sala Que pertence Ao lado Eu acho que Ao lado Do pai Tip-trick Que agora Que agora Está indo Para o caminho Interessante Adolescente Uma jovem afroamericana Que fazia trabalhos Ritualísticos Ah Não Tip-trick Não Cara A chip Fala com Liana E James Assim que entrei Na casa Comecei a sentir Muita atividade Na parte de cima Parece que Se concentram Em você Sinto que foi Tocada A maior parte Das coisas Vem do seu quarto Mas Eu fui até O cômodo De trás Do solar E Vi Uma afroamericana Uma jovem Adolescente Passar pela Porta dos fundos E eu vou lhe dar Outra informação Eu acho Que você tem Alguma capacidade Mediúnica Você consegue Captar E sentir As coisas Não é? Liana Você está bem? Tudo bem Está tudo bem Não Não está não É assim que ela fica É uma das coisas Que às vezes Acontecem Em momentos assim Ela só está Um pouco assustada Está com medo? Um pouco Quando ele Falou Que sentiu Uma garota Na casa É uma coisa Que eu já sabia Mas Eu não tinha falado Para ninguém Aqui em casa Liana Vou lhe perguntar Uma coisa E eu gostaria Muito que me ajudassem Nisso Temos dois cinegrafistas Conosco E outras quatro pessoas Nesta sala Tem mais alguém? Tem um monte De gente aí Um Dois Três Quatro Cinco Tem cinco na sala E eu vou falar Tem um atrás dela No sofá Tem um do lado esquerdo Tem dois atrás Do chip trick Tem mais dois Um atrás De cada câmera Eu estava sentindo Alguma coisa Perto do sofá E senti isso Quando estávamos Na mesa Também Tem várias pessoas Ao redor É natural Se está tendo Experiências psíquicas Ou paranormais Está numa situação Muito melhor Do que eu estive Porque meus pais Não me deram ouvidos Você não está Sozinha nessa Madrugada Três da manhã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri